Agora eu vou trazer pra vocês aquele garoto que veio de seis meses pra chegar no programa Raul Gil E ele veio com o irmãozinho dele e hoje ele vai fazer parte do nosso programa como convidado especial Eu e as crianças, vem aí o Romulo e o Davidson, pode entrar Romulo e Davidson Opa! Bem, 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 vou conversar aqui, Romulo Oi O que que você fez com aqueles mil reais? Fala aí pro auditório, o que que você fez? O que nós fizemos? É, o que que você fez? Compramos, é, pagamos o aluguel da casa, tava atrasada Tá brincando? É Mas fala pro auditório aí, o que que você fez? Pagamos o aluguel da casa Mas peraí, você levou dois mil Você levou mil e ali mais, mil? Isso, aí compramos roupa também Comprou roupa? O que que aconteceu com você no centro da cidade? Tentaram sequestrar a gente Quem sequestrar? Porque foi assim, nós tava cantando Aí um rapaz passou e bateu no ombro do meu pai E falou que queriam sequestrar a gente Então o rapaz saiu correndo com medo e foi embora Sim Aí minha mãe, pra ir, minha mãe logo desmontou tudo Saímos, meu pai e fomos embora Mas não sequestraram? Não 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 mexeram, nem levaram o dinheiro? Não Não, tá bom Tá certo Cara, cuidado, precisa ter cuidado, né? O que vocês vão fazer? Nós vamos cantar Bruno de Marrone O que será? Música maestra É alemão, é tamborão, é só paixão É bem, tá bom? É bem, tá bom Mente da paz Mas confusão Chega a dar medo Sabe o segredo No coração No coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Me surpreende É um dos vocês É brincadeira É brincadeira Te amarecer Quando a gente diz Não é mais assim Sempre inventado Ainda é brincade Quando eu tava achando Que tudo está esperando No coração A brincadeira A brincadeira 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 Me surpreende De mais pra mim Quando o cegar Ser bem, sigo e perdi Calma Me devora Me consome Ah, ah, mas fora É inevitável te amar assim Quando o cegar De mais pra mim Sempre evitado É inevitável Poder da paixão E tanto descartela Dentro do coração Ah, fica assunto Fica muito Fica sério É inevitável te amar assim Quantas vezes eu digo Não basta a mim Sempre evitando Ainda é inevitável Poder da paixão E tanto descartela Dentro do coração Ah, fica assunto Fica fundo Fica fundo Tchau, 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 tchau Eu queria falar pra você que aonde você for Que Deus abençoe você Obrigado Bem-vindo a nova casa Obrigado, vai com Deus, boa sorte